Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse sentimento ruim aí de carência e solidão que você anda tendo. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho problemas psicológicos severos de depressão e ansiedade. E eu meio que tive que aprender a lidar com isso através da terapia ao longo dos anos, né? E esse processo da terapia pra mim, eu sempre entendi como se dentro de mim eu tivesse uma caixinha bem fechadinha com vários sentimentos e traumas que eu vivi durante a minha vida. E eu abro essa caixinha e começo a tirar cada uma dessas situações, lembranças e traumas um a um e lido com eles individualmente tentando entender porque aquilo me incomoda até hoje. E quando eu consigo entender esse sentimento e lidar com ele é quando eu consigo me sentir melhor e meio que seguir em frente de uma maneira mais saudável. E lidar com o sentimento de solidão e carência foi parte dessa terapia também. Uma das coisas que eu tive que me perguntar e me questionar sobre é Por que é que eu me sinto assim? Por que eu me sinto sozinha? Por que eu me sinto carente? O ser humano é um animal social, então a gente sempre tá procurando estar com outras pessoas porque é assim que a nossa espécie sobrevive. Outra coisa que a gente sente muita necessidade é de nos reproduzir. Por mais que a gente não pense isso, a gente sente essa urgência. Mas nós seres humanos também somos animais racionais, o que faz com que a gente possa lidar com esses instintos de uma forma um pouquinho mais civilizada. Pelo menos a gente tenta, né? Nem sempre a gente tem muito sucesso nisso também, né? Então é muito natural que a gente sinta essa urgência de procurar um parceiro pra nos relacionar de procurar pessoas pra estar perto porque é um instinto da espécie de continuar sobrevivendo. Mas essa não é a única razão. Nós também somos condicionados na sociedade a entender que a única maneira de ser feliz é você conseguir um bom emprego ou pelo menos uma boa maneira de conseguir dinheiro é você ter uma boa fama na sua sociedade em que você tá inserido, ser respeitado pelas pessoas que estão à sua volta, se casar com alguém, ter filhos, ter uma família e basicamente aquela fórmula que todos nós conhecemos. Então você soma essa fórmula do sucesso com o nosso próprio instinto de nos socializar e nos reproduzir e essa carência, essa solidão fica muito bem explicada. Mas ao mesmo tempo que a gente é estimulado a seguir essa fórmula do sucesso a gente é pouco estimulado a explorar mais quem nós somos. E é exatamente daí que vem o vazio. Nos conectamos muito pouco com nós mesmos, com o que a gente é, do que gostamos a gente descobre pouco e explora muito menos ainda. Eu vejo as coisas assim, ser humano é um privilégio. Contemplar o cosmos, o mundo à nossa volta, dá sentido a isso, gerar valor é um privilégio da nossa espécie, mas ao mesmo tempo também é um fardo. Então ao invés de você ficar se cobrando tanto pra ter o sucesso que você acredita que deveria ter pra ter o respeito das pessoas que você gostaria de ter veja tudo como uma oportunidade, sinta mais os momentos, viva mais o momento aprenda a explorar mais. Faz um café bem gostoso, sai pra caminhar, passa num lugar pra comprar uma bebida que você goste muito brinque com seu animalzinho de estimação, passe um tempo com ele procure um novo hobby, sabe, alguma coisa que você goste de fazer que te inspire e tudo mais encontre alguma coisa que você queira aprender e se divirta com isso tome um pouco de sol, as pessoas dizem que ajuda bastante, né, a aumentar a felicidade, enfim é sempre bom você viver cada momento, pesquise sobre coisas novas e diferentes que te inspirem há alguns dias eu parei pra assistir um vídeo do Anderson, que ele fez com a utropia sobre o filme Donnie Darko, que é um filme famosíssimo e na época da faculdade todo mundo falava que eu tinha que ver esse filme de qualquer maneira, mas o tempo foi passando e eu acabei nunca assistindo esse filme e quando eu vi esse vídeo eles explicam sobre as teorias utilizadas no filme e tudo mais e aquilo foi me inspirando muito porque eu pensei, nossa, olha essas teorias, olha que coisa complexa e incrível da qual eu nunca ouvi falar, quantas coisas que existem por aí, tão interessantes quanto isso que eu poderia usar na minha vida, no meu dia a dia, que eu poderia utilizar pra fazer um roteiro incrível que eu poderia utilizar pra fazer um vídeo aqui pra vocês e eu não tenho a menor ideia que essas coisas existem e elas estão lá é só eu procurar até encontrar elas, sabe o problema é que a gente passa muito tempo se preocupando e sentindo falta de coisas que a gente não tem do que apreciando o que a gente tem agora e vivendo o momento que a gente tá, no momento de fato eu estou sentada aqui gravando um vídeo, esse é o momento que eu tô vivendo pra vocês é assistindo, eu falar com vocês você consegue realmente prestar atenção no que eu tô dizendo pra você agora você consegue realmente ver a pessoa que você é, o momento que você tá vivendo e realmente apreciar isso, é muito difícil quantas comidas muito gostosas que você não comeu já que você comeu elas tão rápido e sem prestar atenção que você não de fato apreciou o sabor delas quantas vezes você parou pra realmente apreciar um alimento quantas vezes você bebeu alguma coisa que você gosta e realmente sentiu o gosto daquilo a sensação que aquilo te dava quantas vezes você não viu um filme e realmente prestou atenção e se entregou a ele e depois ficou refletindo sobre isso esses momentos são preciosos e eles são de fato importantes pra nossa vida se você não aprender a lidar com a solidão e com a carência estando sozinho você vai passar o resto da sua vida procurando pessoas pra preencher esse vazio criado dentro de você e aqui eu entro em outro ponto na nossa história que é como você procura pessoas pra se relacionar para de tentar forçar a amizade com pessoas que não tem interesse de estar perto de você amizades e conexões elas deveriam ser algo simples que acontece naturalmente se coloque em situações e lugares que você possa conhecer pessoas parecidas com você hoje em dia tem diversos servidores no discord, tem o twitter, instagram, enfim mas não força nada, sabe? aprenda a valorizar as pessoas que estão com você no momento as pessoas que te valorizam de volta não fica procurando fazer amizade com alguém porque é famoso ou por qualquer coisa que você enxergue naquela pessoa e faça você idealizar ela como alguém incrível que você quer fazer amizade não queira previamente fazer amizade com alguém por uma imagem que você tem dela queira fazer amizade com alguém que você conheceu que conversou com você e você realmente acha que poderia ter uma boa amizade ali algo que seja recíproco, que a pessoa queira também não tenta forçar nada aprenda a valorizar quem te dá valor não queira se aproximar de alguém por conta do que você vê na pessoa mas pelo valor que vocês constroem enquanto amigos e se no futuro isso se desenvolver em um relacionamento amoroso melhor ainda porque se torna um relacionamento muito mais saudável o que você não devia fazer é procurar ativamente pessoas pra preencher esse vazio no seu peito se você fizer isso você só vai construir relações cada vez mais tóxicas e problemáticas isso acaba virando uma parasitagem você não tá com aquela pessoa por quem ela é mas pelo que você enxerga nela pelo vazio que ela preenche em você você não enxerga aquela pessoa de fato você só tá procurando pessoas pra poder se distrair de ficar sozinho consigo mesmo porque a relação que você tem com você talvez não esteja assim tão boa e é essa relação que você tem que trabalhar aprender a lidar com a solidão e a carência é um processo do nosso próprio amadurecimento é necessário pra gente entenda isso como algo natural da vida tenta encontrar seu jeito de lidar com isso mas faz isso sozinho apenas com você mesmo e assim você vai se tornar alguém mais forte e dependente e a partir daí toda relação que você tiver com alguém vai ser algo adicional um momento legal pra você viver e trocar com aquela pessoa e nem de longe vai ser algo indispensável pra sua vida pessoas entram e saem da sua vida o tempo todo elas não devem ser indispensáveis o importante é você aproveitar o momento que você tem com elas e ver isso como algo a mais que entra e não algo que você precisa pra continuar vivendo dessa forma, mesmo a carência e a solidão vão ser apenas sentimentos do dia a dia que você vai entender vai apreciar e vai conseguir lidar com eles nunca se esqueça que o relacionamento mais importante que você tem que desenvolver na sua vida é aquele que você tem com a pessoa que você é esses são os conselhos que eu tenho pra vocês hoje esse vídeo era pra ter saído do dia dos namorados né, mas não deu tempo acabou atrasando um pouquinho mas de qualquer forma eu espero que tenha ajudado vocês mesmo que um pouquinho sim deixa um comentário aqui embaixo pra me ajudar deixa um like no vídeo não esquece de se inscrever caso ainda não esteja inscrito um grande beijo a todos e até a próxima